E o Bahia deu uma tesourada no Botafogo na Copa do Brasil, ó! Mandou o Botafogo pra casa eliminado. E ainda os torcedores do Botafogo ainda tem coragem de chamar o Bahia de Nanico, né? O time que no confronto direto perde para o Bahia, simples, perde para o Bahia, foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil e ainda tomou um escracho de Di Plácido, o novo jogador do esporte, que quando chegou em Recife e viu a estrutura do Esporte Clube do Recife, falou isso aí, ó! Igor Moura, repórter da Rádio Jornal, disse o seguinte, o lateral argentino Di Plácido elogiou bastante a estrutura física do CT do esporte, inclusive disse está até acima que a atual estrutura do seu ex-clube, o Botafogo. Minha gente, vocês do Botafogo são nanicos, o menor do Rio. Bom, nesse fim de semana tem o Bavi, não é? E Marcos Guedes já está tirando onda, viu? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Antes da gente trazer aqui uma sessão comédia improvisada, meio que improvisada, uma notícia boa para a turma do Vitória. O Vitória renovou o contrato de Mateuzinho até o fim de 2028. O meio campista de 26 anos está na toca do Leão desde abril do ano passado e tem sido um dos destaques do time na temporada. Pelo Vitória, são 67 jogos com 6 gols marcados e 10 assistências. Ele foi campeão da Série B em 2023 e campeão baiano deste ano. Realmente, uma boa renovação do Vitória, né? Mateuzinho tem sido talvez um dos melhores jogadores do Vitória na temporada, tá? Bom, como será uma sessão comédia improvisada? Com vocês, sessão comédia. É, gente, sessão comédia aqui geralmente é com o Marcos Guedes, né? E ontem ele não deixou de dar uma alfinetadazinha no Bahia, não, tá? Após eliminar o Botafogo da Copa do Brasil. Como de costume, só ganha sim, rapaz, ó. Operar o Botafogo, rapaz. Só ganha se expulsar um do outro lado. Abre o olho, Fábio Bota. Marcos Guedes é realmente uma comédia, só que dessa vez ele não tá sozinho não, né? Não é que Osvaldo, artilheiro do Vitória, o vovô Osvaldo, disse que vai pescar domingo, viu? Domingo, domingo tem pescaria, domingo. Cara, domingo a gente tem tudo pra fazer um grande jogo. A gente sabe da dificuldade também que vai ser o jogo, é clássico, é decidido em detalhe. Mas quem sabe o vovô possa ir lá e pescar novamente. É, gente, o futebol é muita resenha, né? Como você pode ver aí, o Marcos Guedes já falou, semana de comer sardinha. Eu realmente quero só ver se domingo o Vitória na Fonte Nova vai comer sardinha, tá? Bom, galera, olha só, o Vitória deu uma recuperadinha, né? É o líder do retorno da Série A do Brasileiro. O próprio Marcos recentemente publicou aí um vídeo, segue o líder, porque o Vitória, querendo ou não, tem duas vitórias nesse retorno, né? Ganhou do Cuiabá, né? Ganhou do Cuiabá e ganhou do Palmeiras, tá? Somou seis pontos nesse segundo turno. Porém, no geral da competição, o Vitória tá na 15ª colocação, tá fora da zona de rebaixamento. Mas o Vitória não pode vacilar, porque dos times que estão ali embaixo, o Vitória é o único, um dos únicos que tem todos os jogos, né? O Internacional tem cinco jogos a menos. O Grêmio, se não me engano, tem dois ou três jogos. Tem ali o Cuiabá que também tem jogo a menos. O Corinthians eu não lembro, mas o Atlético Goianiense já tá rebaixado. Então o Vitória tem que tomar cuidado, porque o Vitória tá completo. O Vitória fez até o momento os 21 jogos, ou 22, já não lembro, da Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, cada ponto que o Vitória conquistar, a partir de domingo contra o Bahia, será importante para manter o clube na primeira divisão. E o Bahia ganhou uma moral, né? Vinha aí meio cabisbaixo, foi ultrapassado pelo Fortaleza na tabela de classificação. O Fortaleza assumiu ali um protagonismo no G4 do Campeonato Brasileiro, protagonismo que antes era do Bahia, né? Andou perdendo aí para o Cuiabá, para o Corinthians, um empate sofrido com o Atlético Goianiense lá na casa dos caras, que era o último colocado do campeonato. Enfim, o Bahia vinha aí numa maré meia-mar, né? Mas se recuperou um pouco, né? Porque ontem, querendo ou não, eliminou, mesmo sendo um campeonato diferente, eliminou o líder do Campeonato Brasileiro da Série A da Copa do Brasil, né? O Botafogo é o líder, gente. É o melhor time da competição, por enquanto. E jogando a Copa do Brasil, foi toradinho pela equipe do Bahia. Bahia que está na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Então, olha só. O jogo de domingo, o time do Bahia, o elenco do Bahia ganhou um gás novo, né? Claro, uma motivação nova, eliminaram o Botafogo da Copa do Brasil, né? E o Vitória também vai ter uma motivação aí, né? Porque quem já pensou vencer o Bahia dentro da Fonte Nova, porra, ia ser muita tiração de onda. Portanto, domingo, o bicho vai pegar na Fonte Nova e eu estou aqui esperando para tirar a minha onda, né? Seja a vitória do Vitória ou o triunfo do Bahia, aqui vai ter vídeo e a resenha vai comer solta. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!